Desde o final de fevereiro de 2021, quando 14 pessoas foram infectadas pelo coronavírus na Câmara Municipal de Caxias, os trabalhos presenciais no local foram suspensos. Depois, retornou e parou mais uma vez no início de março, atendendo determinações de decretos estadual e municipal, devido ao grande número de casos de covid que vinham aumentando no município. Neste mês de abril, um vereador morreu por complicações da covid-19, o Arenica Valcante, de 33 anos. Em seu primeiro mandato parlamentar, o que intensificou a preocupação com a saúde de todos que trabalham na Câmara. 106 funcionários e 19 vereadores. Nesta terça-feira, todos tiveram que se submeter a novos testes rápidos. Os funcionários passaram mais de um mês afastados e agora estão passando por testagem da covid-19. E dependendo do resultado do teste rápido, poderão voltar às atividades presenciais com atendimento ao público ou retornar para casa. Para os funcionários, o momento é de cuidar da saúde e voltar ao trabalho em segurança. É muito importante que nós estamos ansiosos para voltar a trabalhar. e é a segunda vez que nós fazemos e a gente tem medo porque já aconteceu de falecer um vereador e a mãe deu o vereador aqui na nossa casa que a gente trabalha. E é muito importante que a gente faça esses testes para saber quem realmente está com a covid. Isso aí é uma preocupação do presidente Teodoro, com todos os servidores da casa. Fomos afastados por precaução, certo? E agora com o retorno dos trabalhos, há outra preocupação em saber se todo mundo está apto ao trabalho para não prejudicar nem aos visitantes, nem aos próprios trabalhadores. De acordo com o presidente da Câmara Municipal, os resultados da testagem vão garantir o retorno das atividades presenciais da casa, mas obedecendo todos os protocolos de segurança. E nesse momento a gente está querendo reabrir as atividades presenciais, claro que seguindo os protocolos sanitários e com redução da quantidade de funcionários em relação ao trabalho. Uns vão trabalhar de manhã, outros vão trabalhar pela tarde, né? Vai ser feito um revezamento para poder a gente voltar às nossas atividades. Quanto às sessões ordinárias, ainda permanecem de forma remota, o que pode mudar a qualquer momento, para forma híbrida ou presencial. Então a gente está fazendo os testes, a gente está tomando os cuidados, conversando com todo mundo, para que a gente possa voltar aos trabalhos. A gente tem que entender que vai chegar no momento que a vida continua, né? A gente vai passar por vários problemas ainda, mas vamos lutar e vamos procurar seguir o caminho.